O time de Ribeirão Preto começa com pressa e ofensivo. O Figueirense tenta segurar o jogo. O goleiro Carlos Alberto faz cera e leva cartão. Aos 17 minutos, Roger faz falta e também é punido. Na sequência, Japinha cobra a falta e Lucas sobe de cabeça para inaugurar o placar. Botafogo 1 a 0. 20 minutos depois, um repeteco sensacional. Falta na lateral, Japinha levanta e a carequinha de Lucas aparece de novo para fazer o segundo do Botafogo. Fogão aceso. Aos 35 minutos, Rodrigo faz boa jogada e cruza. Lucas deixa passar e Claudinho coloca no canto esquerdo do goleiro. Botafogo 3 a 0. Segundo tempo e a pressa muda de lado. Hora do goleiro Ricardo Gomes fazer boas defesas. No finalzinho do jogo, Alex Bala dispara no contra-ataque e é derrubado na área. Japinha cobra o pênalti, mas a bola explode no travessão. Aos 48 minutos, o juiz encerra o jogo. Não sei nem o que falar nesse momento de felicidade, nesse momento de alegria difícil de expressar. Essa força, essa galera toda. É muito gostoso, é a primeira vez que eu consigo subir um time. E graças a Deus, valeu por todo mundo.